Gostaria de saudar o Juca Kifori e o Dom Evaristo Pascoal pela sua recente posse como bispo aqui do estado de Roraima, né? Dizer que teve o prazer de estar lá e prestigiar uma posse que foi muito bonita e com falas muito contundentes para um estado como o nosso. Só falando um pouco do contexto do que é o estado de Roraima, o agronegócio tem avançado de forma significativa na produção de commodities agrícolas no estado de Roraima, com o uso excessivo de agrotóxicos sendo despejado na natureza, que afeta a biodiversidade e a vida humana. Por outro lado, temos a reforma da área popular, apresentando um outro modelo de produção agroecológica e a produção de alimentos saudáveis e a preservação da natureza e das relações humanas. Então, é com base nessas questões e gostaria de perguntar ao Dom Evaristo como que a Igreja Roraimense vai dialogar com a população sobre este tema da luta pela terra e a reforma da área popular versus a produção de commodities agrícolas no estado de Roraima. Obrigado, Bia. De fato, ela fala da celebração aqui, no sábado passado, da posse. Foi um momento muito bonito e emocionante também para mim, além das pessoas que puderam participar daquele momento. Uma acolhida dos povos indígenas, uma acolhida dos migrantes. Inclusive, esse cocar que você está vendo aqui na tela foi o cocar que eu recebi dos povos indígenas naquela situação da minha posse como bispo de Roraima. E ela me pergunta, de fato, sobre essa questão da terra. E eu já falava que, na visão dos indígenas, a terra não é algo para ser comercializado. E talvez possa ligar também ao tema que ela coloca, a campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Fome. A Igreja Católica, no Brasil, e junto com outras igrejas, então, a partir de uma visão ecumênica, anualmente fazem essa campanha, que traz temas sociais que são gritantes. Nesse momento, 30 milhões de pessoas passando fome, ou mais do que isso, 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, comem hoje, não sabem se comerão amanhã. E grande parte disso se deve à dificuldade de acesso à terra. Eu, quando estava no Marajó, percebia que o povo ribeirinho, e talvez seja um pouco também a prática dos povos tradicionais aqui, não se preocupam com documentação da terra. O avô morou naquela terra, o pai morou naquela terra, eu estou morando, claro que essa terra vai ficar para os meus filhos, e vai ficar para os netos. Mas uma outra visão que vem de fora não é assim. E eu percebia que, no Marajó, numa terra de florestas, as casas ficavam na beira do rio, e a população se alimentava da caça, se alimentava do extrativismo da floresta, o açaí e tantas outras frutas, pescava no rio, e de repente chega um fazendeiro com um título de terra, dizendo, essa terra é minha, você tem que sair. E a pessoa diz, mas aqui, esse espaço é meu, porque meu pai morou aqui, o meu avô já morou aqui, mas diante de um documento, às vezes a pessoa se via encurralada, literalmente, e passava uma cerca por trás da casa, e a pessoa ficava apenas com o rio, perdia totalmente a sua terra. E esse processo está acontecendo em toda a Amazônia, pessoas que chegam dizendo que tem um título de terra. E hoje com os mecanismos mais variados, com os mecanismos mais variados. e a gente sabe que a falta de acesso à terra para a agricultura familiar é que vem gerar muita fome no Brasil. Há muitas pessoas que estavam na terra, perderam suas terras, outras pessoas que estão sem terra e querem trabalhar e não podem. E essa visão do agronegócio não é para produzir alimentos para o povo brasileiro, é para produzir commodities, produzir riqueza e exportar. A preocupação sempre é com a balança comercial. Então, a preocupação primeira é com a economia ou com a vida? Pelo evangelho, eu posso saber que a preocupação de Jesus é com a vida, que todos tenham vida. Então, essa questão da terra é uma questão muito séria que tem que ser repensada. E também, muitas vezes, eu percebi até lá no Marajó, onde havia quilombos, um fazendeiro cercava o rio ao lado do quilombo e dizia que o quilombola já não pode mais entrar para pescar. E chegou a um tal ponto, Juca, que é o absurdo do negócio, que colocou-se um portão, um portão que cercava um pequeno rio, um engarapé, inclusive redes no fundo do rio, para que os peixes não pudessem passar para o quilombo, para ficar represados dentro da fazenda. Então, Dom Evaristo, eu suponho, se eu estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija. Eu imagino que a justiça desses lugares, a justiça, entre aspas, seja cúmplice desses fazendeiros, porque não existe uso capião nessa região? Juca, nós vivemos praticamente na Amazônia, em muitos lugares, numa terra sem lei, uma terra sem lei, isso é importante ser dito, né? Se acontece um crime no interior e vai se tentar fazer um BO em uma delegacia, muitas vezes o delegado faz corpo mole e não registra aquele BO. Se pede para a polícia chegar até o interior, eles pedem o combustível para a lancha e aquele ribeirinho não tem R$ 1.500, R$ 2.000 para pagar para a lancha. Então, a justiça, ela é totalmente desigual no Brasil. Ela atende quem tem dinheiro, que pode pagar bons advogados, mas ela é cega para aqueles que não podem contratar um advogado, que nem mesmo são atendidos em uma delegacia e que nem tem a visita da polícia diante de um crime que se dá no interior. E aí, Dom Evaristo, a gente vê o MST lutar por esses direitos e ser tão diabolizado como se fosse um agrupamento terrorista. Que visão o senhor tem do trabalho do MST? Olha, eu tenho uma visão muito positiva no sentido que eu vejo que eles produzem, pegam uma terra e ali começam a produzir alimentos não só para si, mas produzem alimentos para outros. Agricultura familiar, uma agricultura orgânica. Eu fiquei muito impressionado, no tempo da pandemia, quando eu via milhares de quilos de abóbora, de batata, de macaxeira, o aipim, como se fala no sul, e tantos outros produtos agrícolas que eram partilhados pelo MST. Feijão, arroz, né? Então, assim, nós precisamos fazer uma meia-culpa, porque também a imprensa tem demonizado muito o MST, né? Sem dúvida. Pessoas que são da Igreja Católica têm essa mesma visão, talvez por desconhecimento, por má informação, e talvez alguns até por má vontade. Tchau, 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 tchau.